E esse furto de veículo aspirante, como foi? Foi na rua de Cavalcante, segundo o solicitante. Ele disse que estacionou sua motocicleta em frente ao estabelecimento comercial por volta de 17 horas e acabou deixando a sua motocicleta vermelha com a chave na ignição e adentrou o estabelecimento. Quando ele retornou por volta de 17h40, a motocicleta não estava mais lá. Ele acionou a polícia militar, mas já diante da demora e diante da facilidade que os miliantes tiveram em obter o bem ali, acabaram já não sendo mais localizados. E qual a orientação nesse tipo de caso? Não, jamais deixar o veículo ali, seja motocicleta ou veículo automotor ali, com a chave na ignição, principalmente. Não deixar aberto, sempre trancar, se possível guardar dentro de uma garagem, estiver em um local seguro, evitar deixar o veículo abandonado em algum local ali de fácil acesso a marginais.